E olha só, mais uma boa notícia. Agora, uma imagem boa de se ver, viu? Um coração que vai ser transplantado aqui em Brasília. Veja só, o órgão veio de Santa Catarina e já foi levado para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. No início da tarde desta quarta-feira, o coração chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília, em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB. Em seguida, foi levada por este helicóptero aí que a gente vê para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, pela Unidade de Operação Aérea do DETRAN, em um voo que durou cerca de quatro minutos. Foi bem rápido. Desde o início do ano, o Departamento de Trânsito auxiliou no transporte de 15 corações. E no ano passado, foram sete. Todos esses corações vindos de outros estados para o Distrito Federal.